Pra que falar, se você não quer me ouvir Fugir agora nem na sua camada Mas não vou chorar, se você quiser partir Umas vezes na distância nos ajuda E essa linda estande um dia vai acabar E eu só quero te lembrar Hoje quando a gente lava a nossa estrela Nas horas do ano e a segunda sombra Hoje quando a gente se foque em nada E eu já tenho certeza A nossa história não termina a morar Pois essa tempestade um dia vai acabar Uma chuva tá só Eu não tenho a fim Na janela e me deixa eu só o sol Se eu sou o céu e o mar Se eu sou o céu e o mar E um beijo é o amor E um beijo é o amor E um beijo é o amor E um beijo Cara, de longe as meninas são bonitas. Pra janela e veja eu sou o sol. Eu sou o céu e o mar. Eu sou o céu e o fim. Eu vejo o amor e a imensidão. Eu acho que vou passar. Eu me perco a mim. Pra janela e veja eu sou o sol. Eu sou o sol, eu sou o céu e o fim. Eu vejo o amor e a imensidão. Eu acho que vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. A paz do mundo, a paz do mundo